Por incrível que pareça, a responsabilidade do design gráfico é muito grande do profissional design gráfico. Ele não faz a parte apenas que a arte fique bonita, que o produto fique bonito. Ele faz também com que a qualidade do produto seja a melhor vista quando esse design gráfico consegue perceber o mercado, ele consegue saber o que ele está fazendo, porque ele vai gerar lucro para a empresa. O design gráfico é o que torna um produto diferente do outro, que leva isso não apenas à qualidade do produto, que faz com que o produto tenha diferenças ou tenha diferenciais que faz com que ele se distingue de um produto para outro, da parte visual ou estética em relação ao outro. Ele pode aplicar principalmente na criação de logotipos, logomarcas ou marcas para empresas. Quando uma marca bem aplicada, ela vai refletir a imagem e a identidade da empresa. Pode refletir qualidade, pode refletir segurança. Tem uma série de atributos que isso pode fazer com que a marca bem criada pelo design também reflita na própria imagem da empresa. Ele pode também trabalhar na área de games. Na área de games, ele pode fazer animação. Ele pode fazer animação para TV, para audiovisual, para cinema, para várias outras áreas relacionadas ao audiovisual. Na área de impresso, ele pode fazer embalagem, criação de embalagens. Então, ele precisa ter conhecimento de cores, precisa ter conhecimento de fontes, de tipografia. Ele pode trabalhar também para editoriais. Esses editoriais podem representar produção de capas de revistas, a parte interna ou chamada a parte de diagramação de revistas, jornais ou impressos em geral. Ele também pode fazer folhetos, cartazes, todas as vestas voltadas na área de impressos. Bom, o primeiro design gráfico é uma ideia de projeto. A ideia de projeto está relacionada com a comunicação, nesse caso do design gráfico, para a comunicação visual, onde você junta textos e imagens de uma forma que organize isso, que tenha algum senso estético. Isso, no caso, tem que lidar com arte, ter conhecimento de arte, ter conhecimento de ferramentas próprias voltadas para ele, que possa ajudar o profissional. Precisa ter boa vontade para a leitura. Tem que gostar de arte, precisa gostar de arte, precisa gostar de audiovisual em geral. Isso vai fazer com que ele tenha um senso crítico e um senso estético que possa ajudar as empresas.